Com cerca de 3,6 milhões de habitantes, que representam 35% da população portuguesa, a região norte de Portugal apresenta um elevado nível de industrialização e dinamismo, sendo responsável por cerca de 39% das exportações e 29% do PIB nacional. É para reforçar a competitividade da região norte e da sua indústria que nasce o IMANNORTHUB, uma rede de inovação para a digitalização da indústria. O resultado do Digitizing European Industry, promovido pela comunidade europeia, veio o Productec, em conjunto com outras entidades, criar uma plataforma regional denominada IMANNORTHUB, bem como uma plataforma nacional, para as empresas recorrerem em busca de competências e conhecimento em tecnologias ou processos. Este Digital Innovation Hub tem dois objetivos principais, fomentar a transformação digital das empresas industriais e estimular o ecossistema de inovação da região nas áreas relacionadas com a indústria 4.0. O HUB atua sobretudo nos setores industriais mais expressivos da região, como a metalomecânica, o têxtil, o calçado, o automóvel, o agroalimentar e o florestal. O IMANNORTHUB pretende promover a adoção de tecnologias avançadas pelas empresas industriais, especificamente nas áreas de digitalização, da internet das coisas e da robótica, por forma a tornar a indústria mais focada no cliente, com uma oferta diferenciada, mais sustentável e com um impacto ainda maior na economia e no emprego da região. O IMANNORTHUB integra a rede de Digital Innovation Hubs da Comissão Europeia. É formado por centros de investigação, centros tecnológicos, associações industriais, incubadoras, parques de ciência e tecnologia, empresas de tecnologia, empresas industriais, instituições de ensino superior e profissional e instituições governamentais. O IMANNORTHUB vai ter pontos de acesso nas instituições participantes espalhadas pela região norte, por forma a fazer chegar os seus serviços a todas as empresas da região, que vão contar com um portfólio de serviços alargado, que inclui o apoio na elaboração de diagnósticos e roteiros tecnológicos, a procura de fornecedores e parceiros, a validação e demonstração de soluções inovadoras, estudos sectoriais e tecnológicos e apoio ao desenvolvimento de novos negócios. O IMANNORTHUB vai colocar a excelência na investigação e no desenvolvimento científico e tecnológico ao serviço das empresas da região norte de Portugal, promovendo a transformação digital e a inovação no ecossistema empresarial.